A inflação no Brasil caiu nos últimos meses, mas não é isso que muitos consumidores da região têm percebido quando vão às compras. Pelo contrário, viu? Alguns acreditam que os preços até subiram. Veja na reportagem por que isso acontece e o que dizem os especialistas. Na casa da Paula, ela é responsável pelas compras do supermercado. A jornalista diz que sempre fica de olho no preço dos produtos. Ela conta que viu a pesquisa a respeito da queda da inflação, mas não viu o mesmo acontecer com os preços da lista de compras dela. Eu percebo que às vezes existe alguma promoção ou outra, de algum produto ou outro, mas que isso não tem influenciado de maneira direta no preço final da compra. E não é só ela que está descontente com os preços dos produtos nas prateleiras. Isso mesmo depois do índice de preços dos supermercados registrar queda na inflação de janeiro a dezembro de 2017. Produtos como leite, arroz e feijão estão com valores mais baixos. Alguns produtos estão melhores, mas acho que tem que melhorar mais. Melhorou bastante o preço. Tem dia que tem bastante promoção, tem dia que não tem não. Tem sim, tem melhorada. Um dos motivos para que o consumidor ainda sinta o orçamento bastante apertado é o fato de que se por um lado o preço dos produtos da cesta básica caiu, de outro itens como gás de cozinha, energia e combustível subiram bastante. Para o economista, os dados da pesquisa que apontaram que a inflação dos supermercados registrou queda de 2,30% devem ser comemorados. Isso porque a tendência é de melhora da condição enfrentada pelo país e a expectativa é positiva. Existem indicadores que mostram que a classe B e a classe A está sendo realocada, está sendo melhor contratada. Mas por quê? Porque os indicadores de educação desta classe são melhores. Então, existem possibilidades para a classe C, D e E também se capacitar. Existe essa possibilidade. Há investimento nesta área e de forma gratuita. Então, precisa continuar investindo em educação e formação. Existe essa área e de forma gratuita.